Saudações alvinegras pra você ligado aqui no canal Galutube, meu nome é Ricardo Lencar e hoje eu vou trazer um conteúdo sensacional para você. Vale muito a pena assistir esse vídeo em parceria com o canal Terreira da Discórdia, inclusive eu peço a todos vocês para estar se inscrevendo no canal Terreira da Discórdia, o link vai estar aqui na descrição. Eles estão fazendo um trabalho sensacional, parecido com o trabalho do Parafernária, do Porto dos Fundos misturando o futebol com o Moro, então esse vídeo ficou sensacional. Gostaria de convidar a todos para assistir e depois não se esquece de se inscrever no Terreira da Discórdia. Pode entrar! Boa tarde, doutor. Pô, cara estranho, ué. Então, vocês vieram aqui por quê? Então, doutor, desde semana pra trás, meu primo vem tendo um comportamento muito estranho e a família me pediu pra acompanhar, pra descobrir o que poderia ser isso. Então tá bom. Deixa eu fazer umas perguntas pra esse menino aqui. Ô, meu filho, qual que é o seu nome? É Igor. Beleza. Ô, seu Igor, o senhor tá sentindo assim uma irritabilidade? Uhum. O senhor tá dormindo direito, seu Igor? Não, não. Uma falta de sono? O senhor tá sentindo dor no corpo? Uhum. Falta de força, falta de energia, uns problemas de concentração, uns negócios assim. Eu já sei qual que é o diagnóstico dessa bosta ali. O seu problema, meu filho, é falta de clube atlético nele na sua vida. Uhum. Olha aí que cê. Então, eu vou... Como assim? Eu aposto que cê não tem visto o jogo do galo, tem mais de uma senência. Sim, cara. Que a sua D. Maria já não tá aguentando mais ver você em casa. Na hora do jogo, ela fica na felicidade. Quando cê vai, some da vida dela. Mas não. Tá o seu lá naquela porra daquela casa lá. Com aquela fupézão fedendo pra cima na sala. Aqui, olha só. Eu tenho uma receitinha de sucesso para o senhor aqui, meu filho. Presta atenção. Existem alguns canais no YouTube aqui que vão salvar a sua vida. Olha só, duas vezes ao dia, por favor. Web Rádio Galo, Fala Galo, Arquibancada do Galo, Galo Mix, Galo Tube, Identidade 13, Camisa 12, Espora 13, South Galo América, ou South América Galo, como queira. E, principalmente, Terreiro da Discórdia. Duas vezes ao dia, fique feliz. Então, meu irmão, beleza? Segue a receita que é sucesso. Viu, irmão? Falei pra você que não tinha nada? Esse cara que me entende. Eu sei quem você tá sentindo, porque eu também sou galo, pô!